Bem-vindos ao canal Leis do Universo, seu ponto de partida para conhecimentos que levarão você a ter uma vida mais abundante, próspera e cheia de sucesso em todas as áreas. O sentimento é o segredo. Neville Goddard, o subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade, e de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Hoje estudaremos sobre a lei da consciência e o modo como ela funciona. A lei da consciência e sua operação. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O mundo, e tudo dentro dele, é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do modo como ela funciona, permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo, o subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como o masculino, o subconsciente como o feminino. O consciente gera as ideias, e ele impressiona essas ideias no subconsciente, o subconsciente as recebe, e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia, para depois impressiona-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência, e sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade, e de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino, ou o ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sobre esta convicção, passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida, porém, uma vez sentida, seja ela boa, má, ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar, não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins, não importa de que forma, ou em que situação. Não foque na sua imperfeição nem na dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você, e nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. É o sou saudável é um sentimento mais forte do que é o vou ser saudável. Sentir que é o serei é confessar que é o não sou, é o sou é mais forte do que é o não sou. Aquilo que você sente que você é, sempre domina aquilo que você sente que você gostaria de ser, portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação e ele é a base sobre a qual repousa toda manifestação. Seja atento e cuidadoso com seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças. Pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressa lá, ou estabelece lá, dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim, infirmitates, que é derivada de infirmus, composta da junção do prefixo in, com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou ausência de alguma coisa. O adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consistência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos, e para que o seu corpo não adoeça. Pense, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado, e, viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente, isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você, nem o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Atos 10, versículo 34 Pois para com Deus não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11 O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo o que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo o que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado, e uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele, como se fosse uma realidade existente nele mesmo, e imediatamente se põe a produzir externamente, no mundo objetivo, a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a forma como ele será expresso, ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente, em qualquer que seja o estado, irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldades e obstáculos, condizentes à sua aceitação, e passa a produzí-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo, é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma mulher, e disse, que as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão a ordens, e obedece melhor através do convencimento e persuasão, do que através de exigências, por isso ele assemelha-se mais à amada esposa do que a apenas um servo. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo, do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Como dentro, assim é fora. Como acima, assim é abaixo. Como abaixo, assim é acima. Como dentro, assim é fora. Como fora, assim é dentro. Correspondência, o segundo dos sete princípios de Hermes Trismegisto. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27, e, o reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível ver ou perceber algo que não esteja em sua consciência. O seu mundo é sua consciência objetivada em cada detalhe. Estados objetivos apenas dão testemunho de impressões subconscientes. Uma mudança no padrão de impressão resulta em uma mudança no padrão de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade, e pelo fato da criação ser o resultado das impressões subconscientes, você, através de seus sentimentos, determina a criação. Você já é aquilo que você pensa ser, e sua recusa em acreditar nisto é a única razão para você não perceber. Procurar do lado de fora por aquilo o que você não sente ser, é o mesmo que procurar em vão, pois nós nunca encontramos aquilo o que queremos, encontramos apenas o que nós somos. Resumindo, você só expressa e possui aquilo o que você é consciente de ser ou possuir. Pois para aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância, mas para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Nota, esta mesma afirmação é tão enfática que ela é proclamada repetidas vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29, em Marcos, capítulo 4, versículo 25, e em Lucas, capítulo 8, versículo 18, e no capítulo 19, versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado, é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio e o autocontrole sobre os seus pensamentos e sentimentos serão a sua maior conquista. No entanto, até que se atinja o perfeito autocontrole, para que, apesar das aparências, você consiga ser capaz de sentir tudo o que você deseja sentir, utilize a oração e o sono para ajudá-lo a perceber e sentir o seu estado desejado. Pois estes dois são portais de acesso ao subconsciente. Você que chegou até aqui, e quer continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, acesse o link para um e-book gratuito, ou curso, no primeiro comentário fixado. Aqui no canal sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes, acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso totalmente gratuito, sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos, uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, divulgar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho